e aí eu já monto a minha primeira banda em 78 é a trilha sonora trilha sonora eu mantei paralelo a esse trabalho do rock progressivo com o Esquiavon que era o Aura trilha sonora era o Esquiavon eu conheci o Esquiavon no ensaio de uma banda de cover do Deep Purple eu tinha 16 anos eu tinha acabado de voltar de um curso de verão de música erudita em Brasília certo que eu ia voltar a Brasília depois de ter morado lá mas fiz amigos lá e montamos uma banda quando eu fui passar essas férias de verão só que nesse ensaio de amigos meus que eu tinha indicado o baterista eu conheci o Esquiavon e eles brigaram ali naquele ensaio que eu fui assistir por conta dessa divergência sobre cantar ou não em português e eu caí de paraquedas de repente me perguntaram o que você acha eu falei eu acho que a gente mora no Brasil a gente fala português eu acho que pode valer a pena falar em português cantar em português você pode atingir mais pessoas aí o dono da banda o Rich Black mora da banda ficou puto e a banda acabou ali e o Esquiavon chegou em mim e falou olha eu gostei do que você falou você escreve em português eu falei escrevo sempre fui bem de texto e tal falei olha eu tenho uma música que eu queria colocar no festival 76 76? 78? festival 79 da Tupi no começo do ano inclusive Cleiton e Cleidire estouraram Maria Fumaça acho que eles ganharam ou pegaram um dos três primeiros com Maria Fumaça tinha Caetano mas com beleza pura era um daqueles festivais ainda na esteira dos festivais dos festivais dos anos 70 bom eu fiz a letra para ele mas nós nem lembramos do festival e seguimos ali montando uma banda de rock progressivo nos moldes do Genesis do Yes do Emerson Leckham Palmer sem saber que estávamos na contramão da história em 78 a Inglaterra e os Estados Unidos já respiravam o punk rock com Clash Sex Pistols enfim toda uma cena incrível que trouxe a simplicidade de volta para o rock e transformou irreversivelmente em dinossauros grupos como Yes e Arasol Leckham Palmer aí a gente trabalhou arduamente durante um tempo paralelamente eu tinha essa banda de covers uma banda de bar que era o TeleSonora porque essa nossa banda era muito pretenciosa eram temas orquestrais de oito minutos o aura o aura tempos tempos compostos sete por quatro cinco por quatro e não tinha claro não tinha a menor possibilidade de você fazer shows com material inédito de uma banda de rock progressivo então eu tinha uma banda que fazia praticamente de tudo Beatles Stones The Purple The Police Atrás do Trio Elétrico Moraes Moreira Fecha no Interior Roberto Carlos O Diabo era uma banda de operários todas as possibilidades uma banda de baile e ali eu comecei realmente a vivenciar a história da música tomar calote tomar lata de cerveja carregar caixa porque o aura era um trabalho intelectual pretencioso musicalmente e nós eu comecei então entrei em 1980 eu entrei na escola de comunicação e arte da USP para fazer para cursar jornalismo e comecei a trabalhar como crítico e ali eu tive um feedback dos diretores e os gravadores dizendo olha esse tipo de rock progressivo ele está em queda o negócio agora é um pop é um pop new wave e aí eu cheguei a ter uma banda new wave em 81, 82 me separei do Esquiavon ele continuou fazendo um negócio instrumental então